Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-262 entre Reduto e Martins Soares. O caso foi registrado no início da tarde dessa segunda-feira. O Ivan Duarte está chegando aqui. A gente tem imagem ali do portal Caparaó. Eu vi ali o jeito que o caminhão ficou também, né, Ivan? Seria até um milagre se o motorista tivesse sobrevivido. O acidente foi lá em Reduto, né? Exatamente, Nico. Mas houve sim um milagre no caso, viu? Já que você começou falando disso, vou também dizer essa parte da informação. Um outro passageiro de 36 anos que estava no caminhão conseguiu sobreviver e foi socorrido para o Hospital César Leite em Manhuaçu. Mas vamos voltar ao caso. O motorista do caminhão morreu no local deste acidente, que foi no quilômetro 22 da BR-262 em Reduto. Nessas imagens, aliás, que o nosso telespectador vê, é possível visualizar o caminhão com todas as rodas para cima, né? Depois que o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Este caminhão estava carregado de café e tinha como destino final a cidade de Manhuaçu. O policial rodoviário federal Leonardo Eringer atuou na ocorrência. E eu vou convidá-lo a participar conosco aqui no Balanço Geral para falar sobre o motivo deste acidente. Vamos ouvi-lo. O caminhão seguia de lajinha com destino a Manhuaçu e na curva no quilômetro 22, no município de Reduto, perdeu o controle, capotou o caminhão e uma pessoa faleceu nesse acidente. Lembrando que a carga que é acidentada, ela não se perdeu, ela tem dono. Nós estamos aqui para garantir que essa carga permaneça aqui ilesa, até que os seus proprietários retirem do local. A guarnição chegou no local, o caminhão estava totalmente tombado e as vítimas estavam presas nas ferragens. Com o uso desencarcerador, a gente conseguiu ter acesso às vítimas e retirar com o apoio do SAMU. Então, infelizmente, uma vítima veio a óbito no local e a outra foi transportada para o Hospital César Leite com a viatura do SAMU. Está aí, portanto, o policial rodoviário federal Leonardo Eringer, dando mais detalhes sobre este acidente, que infelizmente matou o motorista deste caminhão. Mas, graças a Deus, um outro homem que estava no veículo, um ajudante, conseguiu sobreviver. E ele passa uma orientação importante aí na fala, né, Nico? Que a carga tem dono e a polícia resguarda essa mercadoria, né? Então, é crime, aliás, saqueamento de carga. São essas as informações, Nico. Infelizmente, o motorista não resistiu e morreu. E sobre a questão da carga, né, Ivan? É, a pessoa subtrair carga assim é um furto, né? É uma espécie de furto, né? Ah, mas a carga tem seguro, apresentador aborrecido. É, tem seguro, mas quem paga o seguro é a empresa, né? Então, se a empresa vai ser ressarcida pelo seguro, o seguro tem que recolher a carga. Não é outra pessoa comum, qualquer um do povo que vai lá pegar a carga. Mas, ah, o policial falou bem, ela se perdeu. Se perdeu, não. Ela está, inclusive, é até uma falta de humanidade, né? Porque está no contexto de um acidente, onde tem um corpo da pessoa que perdeu a vida, um bombeiro ali agitado só correndo, mas tem outro lá preocupado com um pedacinho de alguma coisa que sobrou que ele vai levar. É, aí fica triste. Fica triste. E o nosso diretor de jornalismo, Ivan, estava contando que essa carga é uma carga especial, porque é carga milionária, porque é um café especial, né? Quer dizer, e o povo vê o trem caído ali, peraí, vamos pegar o café. Eu já vim pela 381 voltando de Belo Horizonte, tem uma carga de um frigorífico que caiu, o pessoal passava carregando uma banda inteira de porco, rapaz. Aqueles carrinhos de construção. O camarada colocou uma banda de porco em cima de uma moto 150 cilindrada e veio sentado em cima da carne. É uma cena que nunca mais sai da minha cabeça. É uma coisa, assim, absurda. E a pessoa que eu estava dando carona falou assim, olha, vamos pegar também. Falei, companheiro, eu gosto tanto de carne de porco que eu vou chegar lá em casa e vou comprar no açougue para fritar para você. Mas aquilo ali a gente não pactua disso, não. Pelo amor de Deus. Ó, espia. Obrigado, viu, Ivan? É, estou contando o caso há três anos, porque esse caso aí foi café, né? Café de qualidade.